Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui na Tids do Calçadão de Bangu. Gente, a loja está recheada de itens para você enfeitar a sua casa para o Natal. Eu vou mostrar tudo para vocês agora. Se você for novo, já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha e me siga no Instagram, que é o Robalaís Carena. E por favor, comente muito e curta esse vídeo para ajudar a entregar para outras pessoas, tá bom? Agora, vamos para o vídeo. Vou começar mostrando para vocês os itens que tem aqui em frente loja. E olha isso aqui, gente. Ó, saquinhos com bolinhas por R$4,99, vem nove unidades e tem prata, tem rosê, tem dourado, vermelho. Aqui do lado tem mais opções, aqui são lisas, olha, tem azul também. Aqui tem mini árvores, que são essas daqui, ó. Ó, olha o tamanhozinho dela. Aí tem branquinha, tem essa daqui com nevezinha e verde, tá R$9,90. E essa maiorzinha aqui, ó, de 90 centímetros, tá R$19,90. Também na cor branca, verde e essa daqui. Aqui tem opção de árvore de 1,50m. Essas árvores, gente, é aquela mais simples, tá? Ó, aqui o modelinho dela aqui, ó, aberto para vocês verem. Ó, essas daqui de 1,50m, tá por R$79,90. E aqui tem de 1,20m por R$39,99. E olha, para quem gosta de árvore dourado, ó, para diferenciar. Essa aqui é de 1,80m até R$399,90. Gente, eu tô muito na vibe da árvore branca. Olha como tá bonita. A questão toda é enfeitar bem direitinho. Essas daqui, eles não enfeitaram tão bem, não. Considerando que aqui é uma loja, né, que eles poderiam caprichar. Essa árvore, ela é maravilhosa. Olha isso, gente. Tem a pequenininha aqui. Ela já vem com esse pítica, né, na pontinha. E também com esse aqui, com esse topo aqui. Ó, essa daqui de 90cm, tá R$299,99. R$399,99, tem esse em verde. E tem assim, ó. Tem essa daqui também. Olha, a branquinha com verde. E toda verde. Ela é de 1,20m, R$399,99. Virando aqui devagarinho. Tem essa aqui, ó. Na cor rosê, com detalhes douradas, pontinhas. Olha, R$249,99 é de 1,50m. E tem essa verde que eu amei. Ó, porque por o galho dela ser assim, ó, vai ficar mais cheinha, tá vendo? Deixa eu ver aqui se tem um precinho. Ó, de 1,80m até R$399,99. Muitas opções aqui de guirlanda. Compre simbola. Olha isso daqui, ó. Bem simplesinha, pequenininha. R$14,99. Tem maior rosinha por R$29,99. Tem assim. Isso aqui tá lindo, ó. R$49,99. Essa aqui, ó. R$79,99. E tem os bichinhos assim também, ó. Esse aqui. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. R$24,99. E esse R$14,99. Eu sou apaixonada pela decoração natalina. Por mim eu compro tudo, gente, ó. Olha os quadrinhos, que coisa linda. R$14,99 cada um. Descendo aqui, já tem esses quadrinhos que eles têm um enfeite, ó. Tipo 3D. Já sendo é R$39,90 cada um. Aqui tem porta-copo natalino. Ó, é a unidade. R$4,99. E esse aqui é um imã. R$2,99 cada um. Olha ali, ó, a variedade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos kits que tem de bola. Vamos começar por esses básicos aqui da frente, ó. Ó, aqui tem assim, ó. Esses daqui, ó. Vem 24 bolas. Tá R$29,99. Várias cores. Tem assim, que é número 6. Tá R$14,99. Essa daqui é o número 4. R$11,99. Vem 12 bolas. Tem a número 3, com 20 bolas, que é essa daqui, ó. R$14,99. Vira, daqui tem umas diferentes. Olha essa daqui, ó. São 8 bolas por R$19,99. Aí tem assim, que é maior. Olha o tamanho. R$8,14,99. Tem esses kits aqui, ó. R$19,99 cada um. Aí desse aqui, ó. Olha o prato aqui bonito. Tem assim também, ó. Vinho. E aqui na loja, você já fica se inspirando, ó. Passa pelas árvores e vê os tons, ó. Essa árvore aqui, que é com o branquinho, fica perfeito com o rosê. Olha isso. Essa cor também amei, gente. Olha. Aí aqui tem mais opções de bolinhas. Ó, essa daqui, R$11,99 cada uma, ó. Já essa enorme aqui, ó. R$59,99 em só 6. E aqui tem as baratinhas, tá? Mostrei pra vocês essa aqui ali na frente. Deixa eu pegar uma diferente. Olha essa aqui, ó. R$5,99 com 4 unidades. E essa daqui, que é menorzinha, R$5,99. Linda essas bolas. Tem também opções de enfeite. Tamborzinho, ó. R$6,99. Esse aqui, R$4,99. Enfeitezinho assim, ó. O presentinho, R$7,99. Tem essas flores por R$4,99 a unidade. Tem o topo, ó. Ponteira, R$2,99. Estrelinha, R$4,99. Tem coloridinha também. E olha isso aqui. Tem mais enfeites aqui. Sinosinho aqui, ó. R$7,99. Esse grandão, R$19,99. Tem tudo prata também. E capa de almofada pra gente decorar. R$19,99 essa daqui. E essa daqui por R$14,99. E tem essa daqui que eu amei, ó. Deixa eu ver o precinho dela. R$14,99 também. Tem opções aqui de joguinho americano, ó. Esses daqui R$2,99. Tem várias estampinhas. Esse daqui já é R$14,99. E tem muita opção também de toalha de mesa que eu vou mostrar pra vocês. Mas olha isso aqui. Baldizinho. Baldizinho de metal. R$24,99. Tem cestinho por R$14,99. Tem esse daqui por R$19,99. Toalha de mesa tem desde essa aqui, ó. R$9,99. Essa daqui é R$75,00 por R$75,00. Essa aqui já é R$40,00. Mas olha a medida. R$1,40 por R$1,40. E tem a redonda também. Que tá R$19,99. Tamanho é de 1,50m. Vou finalizar esse vídeo mostrando que a gente ama itens pra mesa aposta. Ó, aqui tem bastante opção. Tem de R$17,99. Que é esse daqui, ó. Essa de flor. Que é lindo. Esse vermelho tá caro do Natal. Esse daqui, ó. R$12,99. Aí dele tem o rosê e o dourado. Esse daqui, deixa eu ver. R$9,99. Tem dourado e prata. Esse daqui, o primeiro que eu mostrei, tem vermelho e dourado. E tem esse daqui, ó. R$7,99 cada um.